Fala galera, seja bem-vindos a mais um novo vídeo e dessa vez eu vou ensinar a vocês a como atualizar os novos emojis ou emotions do WhatsApp. Aqui galera, eu tô no WhatsApp do meu irmão e eu vou selecionar alguns emotions pra vocês verem aqui como modificou, acho muito bacana. Aqui ó, tem vários novos emotions, tem esse daqui do rock, agora tem dois tipos de olhinho. E aqui vocês ouvindo, vocês podem ver que ficou menor as pastas, ó, ficou menor. Tem até a Fórmula 1 aqui agora. Aqui, mais coisas, mais coisas. As bandeiras, normal. Modificou bastante, né, eu achei muito legal esses emotions novos. E pra quem quiser baixar, galera, eu vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo. Bom galera, depois que vocês entraram no link, vai ser direcionado pra essa pasta aqui do Google. E é só vocês apertarem nesse verdinho aqui que vai começar a atualização automática. É só vocês apertarem aqui. Esse foi o vídeo de hoje galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, cliquem em gostei, comentem, compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal galera. E até mais. Fui!